é bem pessoal a sala de sinais que eu tô ofertando a vip ouro signals trading tá simplesmente com uma performance espetacular eu tô ofertando sinais e no no para btc porque quem acompanha aqui o meu canal sabe que o meu target o meu alvo para btc gira em torno de 200 mil dólares então enquanto a btc não bater 150 mil dólares duzentos mil dólares não tem sentido a gente operar no para o sd ou sdt porque o nosso objetivo é aumentar a quantidade de btc então eu tô o rendimento médio é dos sinais tem tem girado entre 3 e 96 por cento ó tem sinais que a gente passa até de 6 por cento de prótese de lucro mas como tem tem muita gente tinha muita gente me questionando sobre a possibilidade de ofertar sinais no para o sd ou sdt justamente para poder alavancar no mercado de futuros e aumentar o patrimônio eu resolvi também ofertar sinais do par o sdt aí até criei outra sala e coloquei todo mundo que já tinha adquirido a vip ouro signals na sala o sdt e o oferta sinais ali que é justamente para vocês aumentarem o patrimônio e eu recomendo que aumentado o patrimônio vocês comprem btc e levem essa btc para operar no nos pares btc que eu oferto para justamente aumentar a quantidade de btc porque quando a btc chegar em 200 mil dólares a gente volta operar só no no para o sdt e para poder fazer dinheiro no longo e no short agora não interessa para a gente outra ter outro ativo que não aumentar a quantidade de btc através desses sinais que que rendem é muito né porque cinco por cento é numa média de menos de 24 horas é muito rendimento se a colocar juros sobre juros ó o nxs de 11 por cento tá bom pessoal fica esse registro é o quem já adquiriu tá muito satisfeito quem não sabe operar pode contactar o nosso suporte adquirida a sala de sinais o nosso suporte entra em contato ensina a colocar as ordens é tudo um intuitivo mas quem tiver alguma dificuldade é só contactar o suporte a sala de sinais está disponível na descrição do link abaixo tá bom é só clicar ali na plataforma que ele vai vocês vão ter o link para sala privada de sinais e o suporte imediatamente fica à disposição de vocês tá bom pessoal fica esse registro daqui a pouco eu volto um pouco análise da trx e da time quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço